Mensagem do dia com Juninho Beo Olá, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez. É hora da nossa mensagem do dia e é hora de agradecer a Deus por esta oportunidade novamente de por alguns minutos estar presente em sua vida. Obrigado a você pela atenção por curtir, comentar, compartilhar e acompanhar diariamente o nosso projeto da Mensagem do Dia. Vale a pena salientar que tem sido grande o feedback entre as pessoas que recebem a nossa Mensagem do Dia. Pessoas que dizem o quanto têm ajudado no seu dia a dia de uma forma inusitada muitas vezes porque nem mesmo sabemos o efeito que vai causar na vida das pessoas a mensagem que trago para vocês. Agora se esta mensagem servir para você maravilha faça com que as palavras dessa mensagem se torne verdade em sua vida caso ela não sirva para você não jogue fora passe adiante compartilhe com alguém de repente esse alguém próximo de você esteja precisando de ouvir esta mensagem espera 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 é como ter grades em volta de si e num silêncio sem precedentes se sentir impedido empurrado sim daquilo que outrora lhe alegrava e do que mais lhe surgia daquilo que em si sentia já a tristeza tomou parte mas a luta se pendura em si sentindo-se como um pássaro que tem as suas asas quebradas e por algum tempo já não pode voar sobre as nuvens não consegue olhar olha o futuro acredito creio se tudo se tudo for de verdade se o interior sim falar mais alto ei ei de perdurar de perdurar e durar apesar dos medos apesar dos desjeitos apesar da simetria da noite fria o fogo vai estar presente aos olhos daqueles que quiserem ver dificuldade em demonstrar saudade no olhar estranho de me entender rimas que se perdem no entardecer irregular inquieto assim por hora estou feliz e alegre abençoada quinta-feira é isso amanheceu e desejo a todos a todos vocês meus amigos uma quinta-feira repleta de bênçãos que sua manhã seja surpreendente cheia de alegrias e surpresas vindas da parte do nosso Deus que a tristeza passe bem longe que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas que Deus abençoe o nosso dia nossos lares nossas famílias nossos amigos que Deus abençoe tudo aquilo em que nós colocarmos a mão sinta-se abençoado esta é a nossa mensagem para você hoje ela foi enviada pelo Cacau de Santa Catarina e também de Santa Catarina o Amauri que é de Seara obrigado pela companhia pela parceria e pela colaboração um excelente dia para você que Deus te ilumine te proteja e te guarde esta é a nossa mensagem para você hoje um beijo grande no seu coração abraço forte e apertado e até a próxima se Deus quiser tchau tchau